Esse é o Vitório, é um nenêzinho que vocês vão ver mais pra frente, na íntegra, todo o caso dele. Mas hoje ele veio porque eu tinha que fazer mais um debridamento e aí nós fizemos o laser e também usamos o óleo ozonizado pra melhorar a ferida ali, que é muito difícil manter essa ferida muito limpa, porque a mãezinha dele acaba lambendo tudo, mas a gente tá esperando que o laser e o óleo ozonizado deem uma acelerada nessa cicatrização e isso seja melhor pra ele. A gente recebeu um paciente chamado Scoob, que é um paciente que... Que acaba mexendo com toda a equipe, é um filhote, né? É um filhote que tá com o reto, saiu. O reto saiu, o ânus acabou saindo, saiu toda aquela parte de intestino. E isso é difícil, porque é um filhote, né? E a gente tem que pensar que isso aconteceu e muitas vezes ele fica lambendo isso o tempo todo. Ou os outros filhotes acabam lambendo isso, né? E ele mesmo fica lambendo. Em alguns casos ele chega a morder isso. Como é um paciente que foi resgatado, a gente não sabe o que aconteceu, a gente tem que investigar. Porque não adianta você só... O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é remover... Nesse caso vai ser feita uma amputação do reto, né? Não adianta reposicionar, porque a laser é bem antiga, o tecido já tá desvitalizado, aquele tecido já tá inviável. Então a gente tem que reposicionar isso. Mas a gente pediu um raio-x com qual objetivo, né? A doutora Ivana pediu um raio-x pra ver se não tinha nenhum objeto, às vezes, né? Um objeto, ele comeu alguma coisa que acabou produzindo isso. Porque quando a gente olha o raio-x aqui, ó, essa porção toda aqui do raio-x, esse tecido todo é o reto. Então se tornou inviável esse tecido. Em alguns casos a gente consegue reposicionar isso, né? Mas esse paciente não tem como. E a gente tem que lembrar que isso produz muita dor. Imagina a dor que esse paciente passou esse tempo todo, né? E aí vem aquela máxima, né? A dor é igual pra todo mundo. Então a gente tem que se colocar nesse papel, né? E, infelizmente, ele vai acabar perdendo esse tecido. E a contaminação disso... A gente deu sorte, na verdade, dele não acabar mastigando isso. Comendo esse pedaço do intestino, né? Mas o raio-x mostrou que não tem nenhum objeto. Então, hoje a gente vai fazer a cirurgia, onde a gente vai remover todo esse tecido. Ficar na expectativa de dias melhores, né? Nova etapa da vida desse paciente pequenininho, né? O Scooby. Ele deu sorte de alguém ter achado ele. Ele deu sorte de alguém ter resgatado ele. Aqui nesse caso não deu ainda bicho da mosca, mas em alguns casos a gente já pega com bicho da mosca também. Nesse caso aqui não achamos o bicho da mosca ali, os velmezinhos. Vamos lá conversar com a clínica que atendeu e vamos para o centro cirúrgico. Acabou a cirurgia do paciente, né? A gente conseguiu reduzir aquela lesão feia que tinha ali, que tinha um prolapso de o reto, que o reto saiu. Mas agora eles já estão deixando anestesiar. Vamos dar sequência aí, que ele saindo daqui já vai para o cuidado, porque tem todo o risco ainda. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto